Fala aí, Mini! Uaaaaaay! Já! Mas que bosta foi essa, mano? Eu gostei do teu casaco da Supreme, quanto é que custou, bro? Foi mais de 50 reais. Caraca, velho. Mais de 50 reais? 50 quanto não compra um casaco nem pirata, velho? Ah, mas é que foi um... Tá bom. Galera, nesse vídeo eu vou introduzir no canal um estilo de vídeo novo, né? Que tá bombando aí no YouTube, né? Naqueles canais que fazem milhões de visualizações. Então, eu vou trazer aqui pra ver se eu também pego milhões de visualizações. Galera, é um vídeo de roleta. E dessa vez eu vou trazer aqui a roleta das mulheres mais gatas do mundo. Fala, Tumini. O que é que tu acha disso, bro? Eu acho que a gente tem que começar logo, né? Ah, seu safado. Ó, seguinte, galera. Eu tô usando o aparelho agora, então se minha voz tiver tipo... É por causa do aparelho, beleza? Mas é isso. Antes do vídeo começar, eu peço a todos vocês, gente. Por favor, deixem o seu like porque ajuda muito no engajamento. E o YouTube fortalece muito os canais que tem bastante like, bastante inscritos e bastante gente que assiste vários vídeos, beleza? Além disso, compartilha esse vídeo pra alguns amigos seus que isso vai ajudar pra caraca. Principalmente aí nesse finalzinho de ano que o AdSense tá lá em cima, né? Não é não, Mini? É verdade. Calma aí, tô trocando de roupa. Não me espia. Eita, caraca. O Mini tá trocando de roupa. Mas, galera, a parada da AdSense é cauta. Ou não, mas beleza. É isso. Ô, Mini, onde é que você tá trocando de roupa, cara? Não, não, não. Já troquei de roupa, já. Tô aqui, ó. Ah! Agora tá mais bonito. Mas o do nosso primeiro style, bro. Não, mas falaram que tem menina bonita. Eu falei, nossa, eu vou trocar de roupa, eu vou ficar mais bonitinho, né? Ah, tá certo, tá certo. Olha só, vou te explicar como é que funciona. Você vai mirar assim o arco e você vai girando, girando. Eita, pelo, travou tudo aqui pra mim. Você vai girando, girando, girando. Quando você largar, é, isso aí. A cor que cair, você pega aqui o baú, a mulher gata que você tirou. Já é? É, já é. Uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta. Diga. Se por acaso você achar uma mulher muito bonita, eu posso casar com ela ou não? Pode, bro. Você tem até direito com o casamento. A gente até faz aqui uma estruturazinha pra você se casar com ela. Beleza, então. Beleza, beleza. Tá, eu começo. Vai, vai, vai. Não, calma aí, papai. Calma aí, papai do céu. Calma aí, papai do céu. Calma aí, papai do céu. No meio, aqui na marca, vai. Aqui atrás. Aqui, ó. Vou fazer aqui assim, ó. Fica aqui nesse aqui, ó. Vai. Fica ali. Ah, tá, tá. Entendi agora. Vai. Isso. Agora vai. Vai. Só vai. Vai lá. Eita. Para. Verde. Toma aí, papai. Tá, me dá aí. Eu quero ver qual que é a mulher que eu tô. Espalda a mulher gata que você tirou. Espalda aqui, ó. Espalda aqui que tá mais da hora. Toma aí. Então, barra. Tá, barra. Tá, 7, 0. Vou ficar de dia. Cadê tu? Eu, ué? Que que... Tu acha que eu vou espalhar a minha mulher perto de você? Não. Vai, vai, vai. Caraca. Qual é o nome dessa, bro? Essa aqui é a Jociclade. Calma aí. Eu tenho que abertar os nomes aqui. Ué, tá sem nome. É, 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 Eleonora Dora o nome dela. Eleonora. Ah, é, 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 é. Ela é bonita. Você achou ela bonita, Minnie? O que que você achou? Ah. É, é. Vamos deixar ela aqui no cadinho. Ela me lembra, sabe o quê? Ela me lembra um jacu, velho. O que que é um jacu? Jacu tipo aquela galinha, tá ligado? Só que grande. Vamos deixar ela escondida aqui atrás, que é melhor. Tchau, jacu. Beleza. Agora vamos lá. Tirou o verde. Tira, 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 tira. Vai, vai pra parar que eu paro. Porou. Roxo. É roxo? É. O quê? Eu acho que é a roda. Vai, pô, roxo. Eu nem botei aqui, botei. É aqui, né? É essa aqui. Pega aí pra mim. Não, mas essa daqui, essa daqui, olha. Essa daqui é a magentrinha. O quê? Ela tem nem a cor. Você tirou? Ué. Ué, que porra, você não entendeu nada. Tem um azul, amarelo, vermelho. Vai, pega essa aqui roxa mesmo, que é o que parece mais. Ué, mas não era pra ser essa. Eu foguei tudo, legal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis. Tá faltando um, tá faltando um. Então calma aí. Pronto. Pronto, pera. Tá. Que cor era esse daqui? Era azulciano. Mas aí a gente vê pro final, vai. Não, mas a gente tira daí. A gente tira ele. Tira. Pronto, já era. Fiz besteira, galera. Vai. Tá, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a sua mulher. Beleza, me dá aí. Deixa eu ver qual é a gatinha de hoje. Caraca. Mary Jane do Acre. O nome dela. Ela é bonita, cara. Ela é a Mary Jane do Spider-Man. Fala, novinha. Qual é a? Vamos pros baile funk do Rio? Tá, tchau. Olha, ela é melhor que a minha. Olha a minha. É a minha mais bonita. A tua parece um jacu, velho. Já falei. A minha parece... Sei lá que ela parece. Esses cabelos coibos. Vai, vai, vai. Eu quero outra, eu quero outra. Vai, Minnie. Lança, lança, Pepe. Vai, larga. Vermelho, Red. Red, vamos lá. Toma, toma, mulherzinha. Vai lá, papai. Ai, papito. Calma aí. Olha. Mia... Mia... Gótifa. É a Mia Gótica. Ela é gótica. Ah, ela não tem olho por isso? Ela é cega, velho. Ela deve ter arrancado o olho dela, porque ela é gótica, né, cara? Eu não sei se gótico mais isso, não. Sei lá. Só que eu tô achando estranha essa gótica com uma cruz no braço, tatuada. Devia ser uma cruz invertida, né? Já que ela gosta do demônio. Gótico não gosta do demônio? Olha, eu acho que não, né? Isso é as pessoas... Sei lá. Mano, o Gótico eu achei... Eu podia jurar que Gótico eu gostava do demônio assim. Não, eu acho que não. Eu não sei. Vamos deixar as pessoas comentar. Eu não sei. Eu acho que não. Caraca. Olha, tem um... Tem um cara babando aqui. Tem um cara babando lá atrás dela, velho. Beleza, beleza. Vai lá, Mia. Agora é a minha vez de novo. Você fala... Parou que eu paro, hein? Vai! Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ria. Ah, é. Tiro, tiro vermelho. Vai! 3, 2, 1 e... Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando. Foi no... Girando, girando, girando pro outro. Parou. Amarelo! Bada! Calma, eu pego, eu pego, eu pego. Toma, toma. Vai me dar. Tá, pega aqui, ó. Tu trocou, né, seu marginal? Não, não troquei nada. Ah, tá, acho bom. PEM! Que nojo, tu trocou, eu sabia! Eu nunca ia pegar a mesma mulher que você, Hermes. Vai. Eu gostei pra você de presente. Britney Spears! Já viu, já viu? Tinha Anastácia. Tinha Anastácia, velho. Ela tem um corte de cabelo moderno. Tá ok. Tinha Anastácia 2018. Olha só, você fica ali, tá? Naqui a pouco eu vou tentar chamar Paulo Guedes, ok? Vai, fala, para. Vai, menino. Calma aí! Eu não falei por carinho nenhuma, calma aí. Não, mas essa cor não foi já? Não interessa, rap. Já foi? Já foi? Não foi não, mano. Não foi não, foi não, foi não! Claro que foi. Olha ali, tá vazio. Foi a... A que não tinha antes. Lembra que tu trocou pelo seno? Ah, bugou tudo, Manaf. Nada da minha vida não achar. Vai lá. 3, 2, 1 e... Para! 3, 2, 1 e... Para! Caiu naquele... Ah, esse aqui não foi. Vai, vai, vai. É esse aqui, ó. Vai. Não, tu tem que pegar. Toma, para. Caraca, velho. Tem que vir uma menina bonita uma vez na vida, né? Por favor. Caraca, menina. Tu sabia que os nomes delas dão sombra com o Shader? É, eu tô usando o Shader e não tá acontecendo nada, não. O nome delas, Britney Spears, aqui, tá tudo com sombra. Mas, enfim, vai lá. 3, 2, 1 e... Olha! Megan Knox. Essa foi a mais bonita de todas. Essa aqui mesmo que eu vou casar, já era. É verdade. Mas se bem que eu não gosto de loura. Mas... Mas o cabelo dela é claro, né? É, não... Não, mãe. Como assim? É porque, tipo, eu gosto de loura, mas ela tem o cabelo claro, então tá bom. Tá, tá. Então eu vou aqui, ó. Deu. Tem uma pra mim, uma pra ti, deu. Não, mano. Calma que eu quero... Até agora, até agora, a minha melhor, pra mim, foi a Mary Jane do Acre. Tá, e a minha é essa daqui, ó. Que parece uma sereia. Eu não sei muito bem o que... Calma aí, eu vou te tirar a cor, tem que tirar a cor. Tem que tirar o quê? A cor? É isso que eu ia fazer. Vai lá, Minnie. Vai. 3, 2, 1 e... Girando, girando, girando pro lado. Parou. Girando, girou. Laranja. Laranja. Orange. Vai. Obrigado. Oi. Me ajuda, não consigo abrir. Que? Tá bugado. Tu vai cair, Minnie. Não, eu não quero cair, eu queria casar. Calma aí, eu tô que eu vou dar um falso. Tu caiu, bro. Vem cá, vem cá, vem cá. Beleza, fala aí, mano. E aí? Vou spawnar aí, vou spawnar aí, vou spawnar aí, vou spawnar aí. Vai, 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 vai. Calma aí que essa daqui é das quebradas. Vai! Pronto. Bob. Olha. Bob, quebra barraco. Olha, ela combina contigo. Por quê? Porque ela tem bonézinho também. Mas eu não tenho bonézinho. Como não? Ferdiota, cara. Meu cabelo é vermelho. Então. É que ele tá tão velho. Quer ver se eu quero um boné? Ah, ele tá brincando. Vai, então a última cor é a minha. Vai, a última cor é a tua. Pega aí, pega aí. É isso aqui, ó. Ah, beleza. Pega aí, pega aí. Vai. Tá me trolando, né? Olha. Seu sonho o nome dela. Pô, eu só peguei a mulher feia, cara. Ah, eu peguei uma. Eu peguei duas bonitas. Deixa eu ver agora. Eu peguei só a Mary Jane de bonita. A outra foi uma gótica. Ah, não. A gótica foi tu, né? Não, foi tu. Fui eu? Ah, é? Sim, tu pegou a gótica, a de cabelo vermelho e essa daqui, olha. A Britney. É. Britney Spears. E eu peguei essa daqui que tem cara de pacu. Jacu. Pacu. E essa daqui? Pacu, velho. Ah, a de bonézinho foi tu também. Foi tu. Tá bom, mano. Ah, você ganhou. Você saiu melhor, né, Sebasti? Mas beleza, galera. Comenta aí nos comentários qual vocês acham que foi a mina mais gata que saiu no vídeo de hoje, beleza? Também não se esqueça de conferir o canal do Mini. E se você não for inscrito aqui no canal e não deixou o like ainda, deixa o seu like, inscreva-se e ativa o sininho pra aumentar o engajamento e melhorar o nosso canal pra gente ganhar muitos reais e ficar muitos inscritos e ficar milionários e comprar uma mansão nos Estados Unidos, em Orlando, comprar carros, é, dourados e prateados. Brick, 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 Brick. Oi. Queria te falar uma coisa. Fala. Borda. Tchau. Bora! Valeu, galera! Foi! E aí Bá!